Nothing more for you Os irmãos não estavam preparados Para que o destino reservou O menino que Deus deixou dos seus irmãos foi separado Magal ficou sozinho lutando para viver Sofrido e humilhado tinha o sonho de vencer Deus ajuda quem merece, é verdade, pode crer É uma prova divino, Magal seguiu seu destino e venceu por merecer Muitas lutas e vitórias, homem de grande conquista Com muita honra e glória, porque em Deus acredito Hoje é comentário nacional, Magal divulgações artísticas Muitas lutas e vitórias, homem de grande conquista Com muita honra e glória, porque em Deus acredito Hoje é comentário nacional, Magal divulgações artísticas Nasceu em Corumbá e veio pra Mato Grosso Na querida Cuiabá, passando muito sufoco Em um caminhão velho ele me viu pra morar E pediu para um senhor que queria trabalhar Só em troco da comida, Deus brilhou na sua vida e começou a prosperar Passando um certo tempo Passando um certo tempo, Magal sofreu uma tortura Um câncer no intestino, mas Jesus lhe deu a cura Está vivo com saúde para todo mundo ver Muitas lutas e vitórias, homem de grande conquista Com muita honra e glória, porque em Deus acredito Hoje é comentário nacional, Magal divulgações artísticas Muitas lutas e vitórias, homem de grande conquista